Bem-vindos à Escola de Pipeiros, o meu nome é Luciano e hoje é dia de PISPA TERAPIA Hoje é dia de aprender, rapaziada, dia de ensinar alguma dica bacana pra vocês da pipa Alguma coisa legal que você possa fazer aí na sua casa, que você possa desenvolver a sua criatividade E o principal de tudo, o principal de tudo, manter a arte da pipa sempre, sempre, sempre viva Então hoje a Escola de Pipeiros vai trazer pra vocês um tutorial muito legal de como fazer, de como tirar o molde da raia Veloster Do jeito mais fácil possível e detalhe, todas as dicas de como fazer essa raia Essa raia Veloster, ela já surgiu faz bastante tempo, o Rafinha do Pipa Combate gosta de soltar muito ela Parceraço, aquele abraço, meu amigo E ela é desenvolvida pelo China lá no Rio de Janeiro e ganhou aí os ares de São Paulo Então hoje praticamente todos os lugares estão soltando essa raia É uma raia muito, muito top, uma raia bacana Eu considero uma raia de qualidade, aquela que você tem que ter no seu acervo na hora do combate Porque ela é diferenciada mesmo, tem uma estabilidade legal, fica paradinha no alto Tem umas desbicadas bacanas, então é uma raia que eu considero muito legal, sem contar a velocidade dela Nós não vamos entrar em detalhes de qual que é a raia mais rápida que a gente vai apresentar aqui Porém, nós vamos dar todas as dicas como uma escola de Pipeiros tem que fazer Pra você poder aprender todas as dicas, todos os macetes da maneira mais fácil possível É isso que a gente vai tentar trazer sempre aqui Sem puxar sardinha pra nenhum tipo de pipa, sem puxar sardinha pra ninguém A gente vai tentar sempre trazer a informação correta De uma forma simples Talvez até tenha alguma outra forma mais fácil de fazer Mas dentro daquelas coisas que eu conheço, essa foi a mais simples possível Pra vocês terem uma ideia Eu não só fiz a minha, como eu fiz ela de papelão E logo mais eu vou pedir pro marceneiro cortar ela numa madeira pra mim Pra ficar mais fácil de riscar na hora de cortar as folhas É uma raia que eu nunca pensei, desde quando eu ensinei na primeira vez Eu não pensei que essa raia fosse ganhar tantos adeptos assim E de uma forma tão rápida aqui em São Paulo Aqui em São Paulo ela tá indo muito bem Então você vai poder tirar o molde numa folha normal Depois fazer o molde num papelão igual esse Ou então pedir um marceneiro cortar pra você Depende pra que você quer Se você for fazer pra produzir só pra você soltar O de papelão perfeito, fica durinho, fica legalzinho As mesmas dicas que eu já dei nos moldes das pipas Você vai cortar, você vai passar um verniz legal nela Uma cola que vai envernizar esse papelão Vai deixar ele durinho, vai deixar ele resistente E bastante tempo você vai ter esse molde aí Então você pode fazer aqui, vai pagar aí num papelão? Nada, né? Você vai no mercado, compra um papelão, uma caixa lá E faz aí o seu molde e fica um molde top pra você poder riscar ele Pra depois cortar, certo? Então sem mais delongas, inscreva-se aqui na Escola de Pipeiros Deixa o seu like sempre nos vídeos da Escola de Pipeiros Pra gente continuar aumentando, aumentando, aumentando Expandindo a Escola de Pipeiros pra outras pessoas chegarem Tem filho? Fala pro seu filho vir aqui aprender Aqui não tem como não aprender As dicas que eu já dei aqui Qualquer pessoa faz uma pipa Qualquer pessoa faz uma pipa Então deixa o like, inscreva-se no canal Vamos pro tutorial Então turma, é o seguinte Se vocês repararem aqui no molde da Raia Veloster Ela tem uma curva aqui embaixo Certo? E ela é bem larga aqui na ponta E ela tem uma cortadinha aqui na ponta Que na hora que você dobra aqui a bainha Ela já fica certinha Então ela tem umas coisinhas legais Então o que a gente vai precisar aqui? Eu vou passar tudo pra vocês Pra gente poder fazer Vocês vão precisar do que? Vocês vão precisar de uma folha Essa folha aqui ela tem 50 por 50 Então o que eu fiz? Eu peguei uma folha normal Dobrei ela aqui E tirei aqui o canto dela fora Tá? Arranquei o canto dessa folha fora Certo? Aí, na sequência Eu peguei essa folha Eu peguei essa folha E tracei aqui, ó No centro, 50 52 centímetros Tá? Então esse centro aqui, ó Dela Daqui de cima Até aqui embaixo Tem 52 centímetros Beleza? E aí você vai traçar um X aqui de ponta a ponta Uma outra cruz aqui de ponta a ponta Tá? Então se você não quiser fazer ela por inteiro Você pode fazer na metade A metade disso daqui, ó Vai dar exatamente, ó 33 centímetros Tá? Então do meio daqui da sua folha Até a ponta aqui Você vai fazer outra marquinha Com 33 centímetros Então você desenha tudo num lado Depois você dobra essa folha no meio Pra você poder cortar Então tem 33 centímetros aqui do meio da folha Até aqui a ponta Tá? Aí você vai fazer o quê? Você vai traçar um risco aqui, ó Daqui dessa marca que você fez Até aqui a outra Marca Então aqui vai ficar com 42 centímetros Tá? Essa lateral aqui com 42 centímetros E aqui em cima A mesma coisa, ó Dessa marca até a outra Tá? 42 centímetros A mesma coisa Certo? Então você vai riscar aqui E vai fazer a marquinha aqui Tá? Então, ó Eu pontilhei aqui exatamente Aonde a gente vai cortar Como que você vai fazer esse ângulo aqui Da parte de baixo Certinho? Esse ângulo aqui, ó Eu usei uma fibra Pra fazer Deixa eu virar aqui Que vai ficar mais fácil O que que eu fiz? Eu peguei uma linha Amarrei aqui na ponta da vareta Amarrei na outra ponta da vareta E fui dando aqui a enverga Exatamente onde que eu queria Tá vendo, ó Ficou a enverga aqui certinho Onde eu queria Aí eu vim aqui depois E só risquei Só risquei Pra você saber o tanto Que você vai ter que riscar Dessa ponta Até essa ponta Então tem 42 centímetros Você vai dividir aqui no meio Tá? Aqui essa parte de cima aqui, ó Daqui pra cá Tem que ter 1,5 centímetros Tá? 1 centímetro e meio Que é a parte maior aqui da curva Pra você fazer Aqui na bainha Mesma coisa Ela tem 1,5 centímetros de bainha Então essas são as medidas Que você vai precisar Pra você tirar O molde da raia Veloster Beleza? Aí aqui na pontinha Depois que você termina Tem um ângulozinho aqui Pra gente cortar fora Então primeiro O que você vai fazer? Você fez isso daqui Desenhou metade da folha Você vai dobrar ela aqui, ó No meio de novo certinho, ó Já tá vincada no meio Lembrando que tem que ser no meio mesmo Não pode deixar fora Porque senão vai dar ruim Na hora de você cortar Então ela tá aqui Eu vou botar ela aqui em cima Da base de corte, ó Pra ficar mais fácil Pra gente poder trabalhar Então eu vou vir aqui, ó E cortar Bem nessa linha pontilhada Que eu fiz aqui Arranquei fora aqui E claro que aqui embaixo Não vai dar Pra arrancar na linha Na carrego Então aqui você vai ter que ter Destreza aí Com o seu estilete Tá? Pra você poder Cortar certinho Onde você fez a marcação Do ângulo Que esse daqui É o diferencial Dessa raia Aí, ó Separei aqui, ó Tirei o ângulo fora Tá vendo, ó Ficou a curva dela Certinha Aqui na ponta, ó Um centímetro aqui, ó Um centímetro e meio Mais ou menos aqui Você vai fazer um ângulozinho Aqui Tá? De levinho Uma curvinha de leve aqui E você vai arrancar Essa curvinha aqui fora Por quê? Na hora que você for dobrar Sua bainha Vou mostrar pra vocês Então bem aqui Nessa marquinha Vou fazer uma dobra Na folha Pra vocês verem Então, ó Bem aqui na marquinha Onde você cortou aqui, ó É onde você vai ter que Posicionar a vareta Pra você poder fazer A enverga Mostrando aqui pra vocês, ó A vareta Ela vai encaixar Nas duas pontas Certinho aqui, ó Tá? Você vai ter uma bainha Não muito grande aí De um centímetro e meio Pra você poder fazer Então agora Vamos passar as medidas Da fibra E Vamos preparar uma aqui Pra vocês verem Como que eu faço A minha E como fica legal aqui Então, ó Aqui tem uma folha Que eu separei aqui Pra fazer a Veloster Fiz uma folha com Z Aqui No meio Com retalhas de folha Fica bonito Essa raia com os cortes-recorte Certo? Se você quiser que eu ensine Os cortes-recortes Pra raia Legal? Deixa o hashtag aí Ensina corte-recorte Pra raia Vamos começar a participar Se você quer aprender A fazer uns papéis legais Pra raia Coloca aí Ensina a fazer corte-recorte Pra raia Que aí Se tiver uma quantidade Legal aí A gente vai começar A desenvolver uns cortes-recortes Pra raia Então você vai precisar Grande Da 2.2 Pra 2.0 Porque a 2.2 Primeiro que ela não pega Tanta pressão Com a fibra 2.0 Além de pegar uma boa pressão Ela pega mais força E na hora de você precisar Laçar E dar umas largadas Ela responde muito mais rápido Então você pode fazer o teste Tanto a 2.0 Quanto a 2.2 Eu solto as minhas Com 2.2 Então você cortou Você vai fazer a dobra Aqui da bainha Já vai deixar a dobrinha Da bainha no esqueminha Pra gente poder colar Tanto de um lado Quanto do outro Certo? Sempre naquela marcaçãozinha Que eu falei Tá? Vai ficar a curvinha Aqui já certinho Pra você poder fazer Então fez na marcação certinha A primeira coisa Que a gente vai fazer aqui É colar A vareta central Da Veloster Então ó Repara aqui Toda a vareta Ela tem um lado curvo Aqui Dela normal Tá? Então Então Se ela já estiver viciada Assim melhor Se ela não tiver O que você faz? Você pega ela aqui Na moralzinha E vai passando a mão Aqui assim Separa algumas Certo? E você vai passando a mão Dos dois lados aqui O que você vai ter? Você vai ter uma vareta já Com a meia Envergadinha Ela vai ficar com uma marreia Normalzinha Então na hora de secar a cola Vai facilitar pra caramba A tua vida Então você pega ela aqui Dos dois lados Na moralzinha Tá vendo? Como eu tô fazendo aqui Você vai fazendo uma curvinha nela Olha só como ela fica Vou deixar ela reta aqui Pra você ver Tá vendo? Ela fica com Essa barriguinha aqui Já legalzinha Certo? Então a gente vai passar a cola Aqui no lado da Casca Da vareta A gente vai colar aqui Da ponta de baixo Até o bico Passa a mão aqui no meio Já ficou com uma curvinha normal O que você pode fazer aqui? Bota suas mãos aqui Por baixo da folha Certo? E dá uma puxada no papel Aqui pra cima Que você vai conseguir Ela fazendo envergar ainda mais Cuidado pra não rasgar Faz isso na moralzinha Ela ficou mais envergada ainda Dá pra perceber no vídeo A envergação dela certinha Feito isso Você tem duas formas De fazer essa enverga aqui Já passar a cola aqui direto E já vir aqui dobrar Tá? Que eu acho mais difícil Pra quem tá começando Ou então Você usar o durex Como o China já ensinou No vídeo dele Então você vai precisar De um durex Você vai pegar dois pedacinhos Do mesmo tamanho Então esse daqui É um jeito mais fácil O que você vai fazer aqui? Toda a valeta de fila Também ela tem um lado Que ela enverga Já pro lado dela certo Então você vai pegar Esse lado que ela enverga Vai posicionar Bem aqui na pontinha Daquela dobrinha Que já tem aqui Natural dela Vai pegar o durex aqui E prender ela aqui De um lado Tá vendo? Vai pegar outro pedacinho De durex Você vai virar ela aqui Você vai virar ela aqui Vai posicionar exatamente Aqui na outra dobrinha Que tem aqui E vai colocar o durex aqui Bem na dona arca da dobrinha Então ela vai ficar aqui Com a dobrinha aqui De um lado E com a dobrinha do outro Aí sim Você vem aqui Com a cola Passa a cola aqui Na pontinha Uma vez Duas vezes O jeito que você achar O melhor aí Eu passo duas vezes No máximo Às vezes uma só Dependendo da correria Aí você vem aqui E dobra essa bainha Pra dentro Aí você vem aqui Só acompanha A dobra da folha Aqui Faz de um lado E faz do outro Aí nós temos Nossa raia veloce Prontinha aqui Legalzinha Bonitinha Bonitinha Se você ainda quiser Tem gente que não acha necessário Tem gente que não acha necessário Eu como eu acho que raia Qualquer batidinha que raia Ela rasga O que eu faço? Eu pego aqui Coloco um durex aqui embaixo Eu pego aqui na pontinha E dobro ele pra dentro Aqui Tanto em cima Tanto embaixo Quanto em cima Eu gosto de fazer isso Nas minhas raias Eu não sei se é todo mundo Que gosta Então aí vai do gosto De cada um Certo? Colocado aqui Repara O que eu falei pra vocês Fez aquele esqueminha Na vareta Olha só Ela já fica com a barriguinha Certinha Fica com a barriguinha Da hora Envergadinha pra frente E aí pra você poder fazer O cabresto aqui Você vai furar aqui Em diagonal Aqui Você vai dar mais ou menos Quatro Eu coloco aqui Cinco dedos Então é bem aqui Na pontinha do Z Eu coloco cinco dedos Que eu acho que fica perfeito Aí você vai pegar Uma linha dupla A linha dez Pra fazer estirante Vai amarrar aqui em cima Do buraquinho de cima Aqui ó Amarrou Pega a linha aqui Segura aqui na vareta Amarrou Dá uma puxadinha Pra ver se a linha Não vai voltar Tá? Porque senão Depois muda seu cabresto Depois que você tiver amarrado Aí você faz A mesma coisa Aqui na parte de baixo Aqui embaixo é o seguinte Tem gente que faz assim Que nem eu Eu amarro aqui E o que eu faço? Eu corto esse excesso De linha fora Tá vendo? Eu já pego aqui Como eu preparo meus cabrestos Tudo em casa Eu não deixo pra cá Preparar cabrestos na hora da laça Na hora da laça Na hora da laça Eu preparo e já coloco Aqui um durex O cabresto não correr Nem pra cima Nem pra baixo Eu gosto assim Tá? Senão você pode Amarrar aqui Deixar uma linha E amarrar aqui Na parte de baixo Aí vai do gosto De cada um Aí tem as duas formas De você preparar Aqui Você pode deixar Sobrar uma linha aqui Amarrar aqui embaixo Ou você pode fazer Que nem eu Eu gosto assim Porque eu acho Que fica bonitinho Fica bem apresentado Quem pegar Vai pegar uma coisa top Então eu corto aqui E coloco o durex aqui Aí você vai juntar Aqui o cabresto E você vai regular Aqui ó Junta as duas pontas Vai dar mais ou menos Aqui ó Uns Quatro Seis dedos Em tamanho Eu gosto dele Nessa regulagem Tá? Então em tamanho Aqui vai dar mais ou menos Uns Doze centímetros Tá? Doze centímetros aqui Você pode colocar Ele tanto um pouquinho Mais pra baixo Quanto um pouquinho Mais pra cima Aí vai do jeito Que você solta Eu gosto dele assim Porque assim ele fica Bacana Fica Pega uma pressão legal De bica bem Deixa a raia No esquema certo Então tá aqui Todas as dicas Da raia veloz Pra você poder fazer Aí na sua casa Espero que você tenha gostado Faça essa raia Uma raia muito boa De soltar Uma raia legal Veloz mesmo Tem tudo a ver Com as pipas Aqui no Brasil Com as raias Pra quem gosta de raia Tá certo? Então a Escola de Pipeiros Agradece a sua presença Mais uma vez Nos vemos nos próximos vídeos Deixe seu like Inscreva-se aqui no canal Compartilha com seus amigos É pipaterapia Inscreva-se aqui no canal